Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e nós vemos que esse homem vai para o que as ruas e que as ruas vão dar a sua vida e por que esse é o que é é um homem e por que ele não tem a sua vida e por que ele não tem a sua vida em milhares de milhares mas ainda com a relação com a relação ou com a relação Talvez isso... Ou seja, eles não trouxeram. Mas, talvez não trouxeram para que... Ou seja, O maior que a gente Ou seja, Ou seja Ou seja Uma coisa A humanidade Não pode ser menos A humanidade De nada mais Isso não pode ser bem . 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 ... ... ... ... ... ... ... . 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 E aí 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 E aí